Detalhes importantes, temos uma formação de zona de risco polêmica para a gente detalhar. O Haddad detonou a Anne para os aliados, olha aí uma grande novidade, Haddad detonando alguém. E daqui a pouco o giro de notícias, vamos falar do videozinho fofo do namorado da Juliette, aliás uma foto que nós vamos assistir já já também, o Davi que está refletindo sobre o dia dos namorados, ele que está solteiro, mas não era a previsão que ele estivesse solteiro, mas enfim. Vamos falar do Matheus que surpreendeu Isabelle ao fazer um almoço no dia dos namorados, olha. E também vamos receber uma convidada mega especial, já já mais detalhes, tá? Olha, tem também Neymar e Bruna Biancardi que passaram o dia dos namorados juntos, será que voltou? E tem um papo revelador no último bloco do nosso Central Splash. É uma bomba, é uma bomba, é um debate que a gente vai fazer aqui, absurdamente importante, no final do Central de hoje. Então, você que está assistindo aqui a gravação e já está curioso, vai lá para o final que você já vai ver o que é. Mas para você que está vendo ao vivo, fica até o final, porque você vai gostar, tá legal? E olha, a gente já começa falando de grande conquista, mas antes, deixa eu só dar um oi aqui para o galera do nosso chat, viu? Uma Santos, Alfredo, Dora, Lucas, Geisa, Joaquim, é a nossa chamada, viu galera? Josane, Elaine, Adelma, Júlio Marcos, Maria Lourdes, você que ainda não deixou o seu like, por favor, deixa o like e já vai respondendo a enquete que está aí também no chat, tá? Viu, Amanda Barô, Lucas Macedo, respondam a enquete aí, tá bom? Vocês vão entender a relação dela no finalzinho da nossa live. A gente começa falando de grande conquista. Fernando diz que vai colocar em seu lugar, quem ele vai colocar em seu lugar, caso ele vença a prova da virada que acontece hoje lá no reality da Record, tá? Toda quarta-feira tem a prova da virada, uma pessoa escapa e coloca outra pessoa para ir no seu lugar, para a zona de risco, ou seja, para o voto popular, para onde o público de fato vai eliminar um participante, votando sempre para a pessoa ficar, né? Então quem receber menos votos, roda. Fernando enfrenta, na noite de hoje, a prova ao lado de Tati Pink e Katia Paganotti, que foram com ele junto para a zona de risco. Conversando sozinho, inclusive, no quarto dos donos, Fernando revelou alguns nomes que pretende colocar em seu lugar, caso ele consiga se livrar dessa prova. A gente tem um vídeo, um momento exato, em que ele fala um pouco mais sobre essa escolha dele, caso ele vença. Olha só. Um nome só é pouco, eu tenho dez. Tenho dez para ir atrás. Dez. Dez nomes para ir atrás. Aí por que você vai falar? Por que você vai atrás de dez pessoas? Porque não tem comprometimento com o jogo. Não tem. Esse jogo é importante para mim. Esse jogo está mudando a minha vida. E eu vou atrás de dez, porque dez não tem comprometimento. Não importa nem o Caio, que tem motivos plausíveis. Não importa nem ele. Olha, eu confesso que assistindo esse vídeo eu fiquei um pouco com medo. Eu fico com medo de conversar com ninguém aqui dentro. Ah, ele ainda estava falando. Eu saio e as pessoas lá de fora. E aí eu vou tirar minhas conclusões. Não vou conversar mais. Só vou ouvir. Eu fico com medo de uma pessoa que conversa assim como se estivesse conversando com alguém, né? Porque assim, você fica procurando a pessoa no ambiente com quem que ele está falando. Ele está fazendo o famoso VT, né? Conversando com a audiência, conversando com o público. Não é algo necessariamente não inteligente, né? Então assim... Então assim, é isso, tá? Vamos ver como é que ele vai se posicionar aí em relação a essa escolha dele. Ele falou que vai escolher quem não está se posicionando, quem não está se comprometendo. Vamos ver. Eu acho o Fernando um jogador muito over. Por mim, ele poderia sair. E eu acho, inclusive, que se ele não escapar da prova hoje, ele tem chance de rodar. Vocês não acham, não? Ou vocês gostam do jogo do Fernando? Eu acho ele chato igual o Haddad. Eu não vou com a cara do Fernando e não vou com a cara do Haddad. A Anne, eu também estou achando ela meio chatinha. Mas ainda assim, eu acho ela menos chatinha do que esses dois que eu acabei de citar. Eu acho que esses dois, eles têm mania de perseguição. Sei lá, eles estão o tempo todo olhando. Ai, fulano não gosta de mim. Aí começa a caçar encrenca, sabe? Eles cavam demais. Eu acho forçação de barra demais, Fernando e Haddad. Mas enfim, por falar em Haddad, em um papo lá na área externa, ele detonou a Anne para os aliados. Lá na área externa, ele estava com o Lise e com o Guipa e o Haddad reclamou das atitudes da Anne com ele. Ele disse que o jogo da Anne é sujo. Vamos assistir esse momento em que ele falou sobre isso e entender se ele tem razão no que ele está falando ou não. Vamos lá. Me xingou de sujo. Aí você quer que eu acredite que esse joguinho dela é coração? Que ela vem de coração aberto e eu me pedir desculpas? E depois na primeira oportunidade ela vem e me xinga de novo? Irmão, isso diz muito mais sobre ela do que sobre mim. Sabe por quê? Se ela quer fazer um jogo comigo, porque o que ela faz comigo, mano, pimenta no ouro dos outros é refresco. O ditado se encaixa perfeitamente na situação dela comigo. Porque quando ela passa o dia inteiro me provocando e todo mundo vê, o Diabo vê, você vê, as encaradas dela, os deboches dela, os bondias dela debochados para várias pessoas aqui, as pessoas têm que se controlar. Aí quando eu faço o mesmo com ela, ela faz o quê? Ela perde a linha. Ou seja, o meu jogo não é sujo. Ela que optou jogar sim e ela está jogando para cima de mim. Só que agora, meu amigo, não vai ser assim que vai funcionar. Quer jogar sim comigo? Então vamos jogar sim comigo até o final. Eu não sei se eu concordo com essa leitura de jogo do Haddad. Eu acho que o Haddad, ele está falando muito de si nesse comentário que ele faz da Anne, tá? Eu não acho a Anne debochada, eu acho que ela tem um jeito de falar, mas ela também não vai ficar tratando bem as pessoas com quem ela já teve treta, com quem ela já teve algum problema. Ela também nem tem essa obrigação de ficar fazendo isso. Eu acho que o Haddad está com o ranço instalado, né? E quando você está com o ranço, qualquer respirada que a pessoa tem, você já olha para ela torto, né? O Haddad está fazendo isso com a Anne. Exemplo. Teve um dia que a Anne estava lá sentada, jantando. Aí ela come assim, ela olha para frente. Quando ela olha para frente, ela olha na reta do Haddad. O Haddad, o que você está olhando aqui? Quer vir participar da conversa? Então, assim, ele está sendo muito mais cri-cri e implicão e ignorante do que eu acho que é propriamente falando a Anne, né? Então, assim, eu acho que o Haddad está falando muito de si nessa fala dele, né? Eu acho meio podre as leituras de jogo que o Haddad faz. Mas, enfim, a gente vai continuar acompanhando e trazendo as nossas opiniões a respeito dessas falas do Haddad aí, né? Falas bem complicadas, diga-se de passagem, né? Muito bem, meus amores. Vai deixando o seu like, ele ajuda demais aqui na divulgação do nosso Central Splash das 18 horas. Então, maceta o like para fazer com que mais pessoas conheçam a nossa live, se informem, se divirtam. Passem a hora, a próxima hora aqui no Central Splash, que é feito com tanto carinho para você que acompanha a gente todo santo dia no horário das 18 horas. Para você que chegou do trabalho mais cedo, para você que está voltando do trabalho. Aliás, conta para a gente aí de onde você está assistindo o Central Splash de hoje. Bem, me fala de onde você está assistindo. Você está na sala e vendo por onde? Na sala, vendo na TV, na sala, vendo no celular, no quarto, no trabalho, na cozinha. Quero saber aí, coloca no chat o aparelho que você está vendo e aonde da sua casa que você está assistindo, tá bom? Bom, eu vou chamar aqui, antes de chamar aqui, calma, eu quero só fazer uma leitura de dois comentários aqui, tá? O primeiro é da Natália Nóbrega, que diz assim, Dieguinho, manda um oi para o meu filho Henry de Brasília, ele ficou feliz quando você falou o nome dele ontem. Henry de 8 anos, faz aniversário dia 29 de junho. Beijo Henry, Henry de 8 anos, um abraço meu irmão, obrigado pelo carinho, Que bom que você gosta do Dieguinho, viu? Tua mãe está fazendo você assistir umas coisas legais, né? O Dieguinho, agora que eu fiquei me atentando aqui, não bota ele para assistir as lives de hoje não, tá? Viu, Natália? De hoje não, por favor. Essa pode, essa aqui pode, livre para todos os públicos, mas a de hoje não, tá? Bora comentar, você pula para ele, tá bom? Abraço, Henry, obrigado pelo carinho. Tudo bem, eu vou chamar para o palco do nosso Central Splash das 18 horas, ela que agora fez uma jornada dupla hoje, né? E a nossa Ana Furtado aqui do UOL. Quem é a Ana Furtado do UOL? Vocês têm um palpite para acertar. Hã? Hã? Aperta espaço aí, Eliel, para a gente ver quem é a Ana Furtado do UOL. Vamos ver, quer ver? Olha lá. Eu chegando com a minha malinha igual aquele meme da Ana Furtado no aeroporto, assim, famosa quebra galho. Sou eu. Boa noite a todos. Estou de volta. Tudo bem, Diaguinho? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Aceita, sou chocolate. O que é isso? Ah, o chocolate. Tá bonita, Eliel. Você tá bonita. Obrigada, que eu dormi. Segredo é dormir. Hoje de manhã, no Splash Show, eu ainda não tinha dormido. Então, eu sou uma pessoa diferente do que eu era naquelas horas, entendeu? Tá certo. Muito bem, As, bem-vinda ao Central Splash das 18 horas. Obrigada, mano. O seu público está muito feliz com a sua presença aqui. Muitos fãs aqui da Yas, tá? É isso. Muito bem. Olha, gente, deixa eu...